Muito bem. Bem, meu caro Presidente Irson Ali, Presidente Irson Ali, eu sinceramente quero começar agradecendo o convite que me foi feito para participar da 46ª reunião da CARICOM. Eu fui convidado pela primeira vez para participar da CARICOM em 2005, que foi no Solidame, e depois eu convoquei uma reunião da CARICOM no Brasil. Para que nós começássemos a dar sequência à nossa estratégia de integração sul-americana. Lamentavelmente, depois do impeachment da Presidente Dilma, houve um apagão na relação do Brasil com a América do Sul. E sobretudo, houve um apagão na relação com a Guiana. E com os países da CARICOM. A nossa vinda à Guiana é para afirmar a todos os países que fazem parte da CARICOM, que compõem uma comunidade de 19 milhões de habitantes. Que todos juntos têm um PIB de aproximadamente 120 bilhões de dólares. E que, no caso do Brasil com a Guiana, além dos 12 milhões de brasileiros que aqui residem, e que trabalham aqui, nós temos 1.605 quilômetros de fronteira. E, portanto, nós temos todo o interesse em discutir com a Guiana muitos temas importantes na área de infraestrutura, na área de segurança alimentar, na área da cooperação fronteiriça, na área de transporte aéreo e rodoviário, na questão de comércio e investimentos, na questão energética, e uma coisa muito importante, que é a discussão sobre a questão do clima. E outra outra questão importante é discutir o problema de mudança climática. É importante lembrar que a Guiana faz parte da UTCR. É muito importante lembrar que a Guiana é parte da UTCR. E, portanto, com a mesma preocupação do Brasil, a Guiana está fazendo um esforço incomensurável para cuidar das suas florestas, e, por isso, eu os convidei para participar da reunião climática no Brasil do G20, para que eles possam expor a monetização que eles estão fazendo, sobre a preservação da floresta da Guiana. Em termos de preservar a floresta da Guiana. Todos esses assuntos me fez convidar o presidente de São para que prepare uma missão empresarial e que visite logo o Brasil para mostrar aos empresários brasileiros as oportunidades que a Guiana oferece que a Guiana oferece para investimentos brasileiros na área de mineração, na área energética, na área de petróleo, na área da agricultura e na petróleo energética. ou seja, há um vasto campo de interesse de empresários brasileiros para fazer investimentos na Guiana. Então, há um vasto campo para o setor brasileiro para fazer suas investimentos na Guiana. E há muito interesse da Guiana nesse processo de integração permita que a Guiana possa ter acesso aos produtos agrícolas que vai produzir. Sobretudo, a partir do seu vizinho mais próximo, o estado de Roraima. Ou seja, essa minha visita é a recuperação. de uma política que estava sendo levada avante em 2010, que teve continuidade pela Presidenta Dilma e que depois foi paralisada. Não apenas com a América do Sul, e não apenas com a Guiana, mas, na verdade, o Brasil parou suas relações internacionais com o mundo. A verdade é que o Brasil tem paralisado suas relações internacionais com o resto do mundo. Eu queria dizer ao presidente de Fran e da mesma forma que a Guiana vive um momento excepcional de possibilidades econômicas. e eu quero dizer que eu vi isso quando desci do aeroporto e fui para o hotel. a quantidade de construções novas, e as rodovias modernas que estão sendo construídas. eu tenho certeza que, da mesma forma que estão acontecendo esses investimentos em infraestrutura, também estão acontecendo nos investimentos na melhoria da qualidade de vida do povo da Guiana. O Brasil também vive um momento muito importante. Nós tivemos um primeiro ano de recuperação do nosso país. Revolta todas as políticas públicas que tinham sido exterminadas. e planejar um forte investimento em política de infraestrutura num projeto que envolve praticamente 350 bilhões de dólares, que é o nosso PAC. e também temos um foco, principalmente, em um projeto de infraestrutura que aumenta quase a quantidade de 350 bilhões de dólares, que é chamado o PAC, que é um acrônimo em português que significa Acelerated Growth Program. E dentre esses projetos de investimento em infraestrutura, nós temos um compromisso com a integração do nosso continente. a ministra Simone Tebbets, que veio aqui ontem, que fez a apresentação do projeto de integração e entrega o Brasil além da Guiana a outros países da América do Sul com o objetivo de chegar ao Pacífico e diminuir em 10 mil quilômetros a distância do nosso comércio com a China. e com outros países. Bem, o que está em jogo nesse momento? A economia brasileira voltou a crescer. O emprego voltou a crescer. Estamos fazendo muito investimento em ciência e tecnologia. Muito investimento em educação. da fecha universidade. E estamos colhendo os frutos de uma política muito promissora. só para ter uma ideia para o Presidente Guilfranco. Somente no mês de fevereiro, nós abrimos 14 novos mercados para os produtos brasileiros. 14 em janeiro. 14 em janeiro. 14 em janeiro. Já sei no mês de fevereiro. 6 no mês de fevereiro. E ao todo chegamos a 4 e 70 novos mercados novos em apenas um ano de governo. A nossa renda per capita está crescendo. O mercado está crescendo. 80% dos trabalhadores estão fazendo acordos com um percentual acima da inflação. E estamos retomando com muita força todas as políticas de inclusão social que foram sucesso no nosso primeiro mandato. E estamos restringindo todas as políticas de inclusão social que foram sucesso nos primeiros dois termos. A nossa integração com a Guiana. Faz parte da estratégia do Brasil. De ajudar não apenas no desenvolvimento. Mas trabalhar intensamente. Para que a gente mantenha a América do Sul. Como uma zona de paz no planeta Terra. Ou seja, nós não precisamos de guerra. A guerra, ela traz destruição. A guerra, ela traz destruição. De infraestrutura. Traz destruição de vida. E traz sofrimento. E traz sofrimento. A paz. Traz prosperidade. Traz prosperidade. Traz educação. Traz geração de emprego. Traz geração de emprego. Traz criatividade. E tranquilidade aos seres humanos. E tranquilidade aos seres humanos. E tranquilidade aos seres humanos. Esse é o papel que o Brasil pretende jogar. na América do Sul. E no mundo. E no mundo. E no mundo. Todo mundo sabe. Que o Brasil é contra a guerra na Ucrânia. e no mundo. Todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está acontecendo na faixa de Gaza. Todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está acontecendo na faixa de Gaza. da mesma forma que fomos contra o terrorismo do Hamas. E todo mundo sabe. E todo mundo sabe que o Brasil não tem e não quer conter esse outro com nenhum país do mundo. O Brasil quer paz. Que é prosperidade. Que é crescimento econômico. E que é melhoria de vida do nosso povo. Por isso, o presidente Irfan. Estejam certos. Eu vim aqui com a minha ministra do planejamento. Eu vim aqui com o meu ministro do transporte. Eu vim aqui com o ministro de portos e aeroportos. Eu vim aqui com o ministro da integração regional. E ainda faltaram vários ministros. Ainda faltaram vários ministros. E o nosso vice-presidente da república. E o nosso vice-presidente da república. Vai junto com o seu vice-presidente. E o seu vice-presidente Jacques Dille. A construir. Todas as equipes técnicas necessárias. Que são necessárias. Para que a gente faça acontecer. A integração necessária. Ao desenvolvimento da nossa região. Para trazer desenvolvimento para a nossa região. Por isso. Então, é por isso. Eu quero me comunicar. Eu gostaria de comunicar. E eu saio daqui, só de sei. Que eu deixo este país muito feliz. E agradeço pelo carinho. E agradeço e agradeço muito muito. A hospitalidade do povo da Guiana. E a hospitalidade do povo da Guiana. Você sabe que eu estou indo a Selac. Sou Vicente de Guiana. E agora, Mr. Presidente, que eu vou agora ir para St. Vincent. Para o Selac. Vou agradecer pessoalmente. O Presidente Ralph. Vou agradecer pessoalmente. E eu vou agradecer pessoalmente. Prime Minister Ralph. Por ser o coordenador. Das conversas entre a Guiana e a Venezuela. E mediator das conversas entre a Venezuela e a Gaiana. E espero que a gente tenha uma reunião da Selac. produtiva. Harmoniosa. Em harmonia. E que todos nós. E que todos nós. Saiamos de lá. Falando em paz. Em prosperidade. Em alegria. Em amor. Em amor. Em amor. E não em ódio. E não em hatred. Muito obrigado. Muito obrigado, Mr. Presidente.